Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar uma dica bem legal para vocês que ainda não sabem como alterar a tela principal do smartwatch M5. Tela principal, o smartwatch face, enfim, como vocês acharem melhor. Então, bora para o vídeo. Essa dica até ela é bem simples, mas é uma dica bacana para quem quer personalizar ainda mais o seu smartwatch M5. Para fazer isso, a gente vai precisar acessar o aplicativo FitPro, certo? Então, aqui no FitPro, nós vamos abrir ele e a gente vai lá em configurações. Aqui nas configurações, vai ter uma opção de configurações de discagem. Nós vamos clicar nela, certo? Aqui a gente tem duas opções. A primeira abrinha ali é padrão e a segunda é recomendar. Quando a gente clica em recomendar, aparecem todas essas opções de watch faces para a gente estar colocando aí no nosso smartwatch M5. Eu coloquei aqui para fazer um teste, essa de florzinha. Está aqui, opa, saiu. Está aqui, de florzinha. E agora eu vou escolher uma outra aleatória aí para mostrar para vocês, ó. Vou escolher essa daqui bem colorida, bem bonita. Quando você clica nela, ela vai aparecer aqui para você na tela do celular. Basta você ir em sincronizar e aguardar uns minutinhos. Aqui no smartwatch vai aparecer esse simbolozinho, ó, de transferência. E aqui no celular está aparecendo a barrinha de baixando. Esse processo, pessoal, pode demorar um pouquinho, tá? E é normal, vai depender aí da sua conexão. E prontinho, ó. Já estou aqui com a minha nova proteção de tela no meu M5. Então, vocês podem perceber aqui que tem várias opções bacanas, legais, olha só. Diferentes, bem bonitinhas, para você estar escolhendo e personalizando o seu reloginho. Certo, pessoal? Essa foi a diquinha rápida de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço. Não deixem de se inscrever e curtir o vídeo se você gostou do conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.